É o DJ Lucas Beat que tá chamando no grau Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado Se eu tô com duas, ela diz que sou safado Se eu tô com três, ela me chama de tarado E se eu tiver com mais Calma a mão, tem pra todos, eu tô contando o recado É paixão, dá um tempo, escuta o que eu vou dizer Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Posso até ficar com elas, mas é pensando em você O nome é o DJ Lucas Beat que tá chamando no grau Gosto até ficar com elas, mas é pensando em você Gosto até ficar com elas, mas é pensando em você É o DJ Lucas Beat que tá chamando no grau Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado Se eu tô com duas, ela diz que sou safado Se eu tô com três, ela me chama de tarado E se eu tiver com mais Calma a mão, tem pra todos, eu tô contando o recado É paixão, dá um tempo, escuta o que eu vou dizer Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Posso até ficar com elas, mas é pensando em você O nome é o DJ Lucas Beat que tá chamando no grau Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Que diversão!